Depois que a Suprema Corte americana derrubou o Roe vs Wade, a decisão que criou a jurisprudência para garantia do aborto legal nos Estados Unidos, começou-se a questionar qual seria o próximo direito civil a ser suprimido. E aí as pessoas lembraram do casamento gay. E estão tomando providências para que isso não aconteça, né, Barão? Bom dia. Exatamente, Megali. Bom dia para você, para a Carla, para todo mundo também no Brasil. O Senado aqui dos Estados Unidos está muito próximo de aprovar uma lei que proíbe qualquer mudança no casamento entre pessoas do mesmo sexo. O projeto foi ontem votado e também teve votos não só dos democratas, que são favoráveis, declarados, mas também de alguns senadores republicanos. E essa decisão do Senado vem justamente por causa dessa determinação da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos, que se tornou de maioria conservadora, principalmente depois que três ministros da Suprema Corte, três juízes da Suprema Corte foram indicados pelo ex-presidente Donald Trump, e passou a ter algumas mudanças, justamente, entre elas a mais famosa foi essa questão do aborto. Então, agora, os senadores estão tomando essa decisão para que não haja nenhuma possibilidade da justiça mudar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa questão do aborto, Megali, pegou demais aqui nos Estados Unidos e foi determinante nessas eleições de meio de mandato. Por quê? Porque o americano médio não tolera, não admite, que haja nenhuma mudança na possibilidade de ele decidir da questão das leis individuais aqui nos Estados Unidos. E essa mudança na lei do aborto acabou fazendo com que estados determinassem, por exemplo, que mulheres poderiam ou não ter esse procedimento. Alguns estados já mudaram as leis, em outros a lei continua a mesma, como é o caso aqui de Nova York, onde as pessoas podem, as mulheres podem realizar o aborto normalmente. Agora, Megali, o que está acontecendo por aqui, depois da eleição aqui nos Estados Unidos, em que os republicanos não ganharam como se imaginava, é que essas leis estaduais também estão sendo alteradas, ou seja, estão revertendo a possibilidade para que as mulheres possam fazer o aborto. Enfim, há uma discussão muito grande por aqui, mas a eleição de meio de mandato, que agora essa decisão do Senado vem corroborar isso, não admite mudanças na possibilidade do americano ter a sua privacidade, a sua vida, determinada por uma lei de algum governante, Megali. Só faltava essa.